A presença do Lutero, quero agradecer a presença de todos aqui e acho que os sinais são diretos. Ao longo desses últimos anos, todo o Brasil vem passando por uma nova formatação, tudo que acontece a cada dia, que a gente está cansado de saber, e saber inclusive a origem, mas o Brasil passa agora por um tripé de eficiência, competitividade e acima de tudo transparência. É por isso então que a gente convidou toda a sociedade envolvida com as questões do óleo e gás para que a gente pudesse falar literalmente essa questão do porto. O porto deixou de ser simplesmente uma estação portuária para ser uma vertente que pode mudar os caminhos da cidade. Isso tem que ficar muito claro. E essa opção em recuar, teoricamente, o tempo não é recuar e avançar na licença, é porque haveriam duas licenças pelo mesmo CNPJ e queria gerar uma judicialização. Tudo que a gente não quer é judicializar o porto. Tudo que a gente não pode é perder tempo em questões jurídicas que possam estabelecer um projeto de cidade. Deixe de ser um projeto para a indústria de óleo e gás para ser um projeto para a cidade. É lógico que uma cidade não se define um porto. Mas a diversificação econômica passa literalmente por esse projeto. Então é fundamental que a gente tenha muita clareza e abra mão de toda uma retórica, que é toda uma discussão pequena para entender que, por hora, esse é o caminho para a cidade. É um caminho que a gente vem buscando de forma muito conscienciosa, é um caminho que a gente vem buscando de forma bastante concreta, mas é um caminho que está prestes a ser realizado. A gente optou em privatizar, entre aspas, a transportuária, porque o Poder Público não tem condições de fazer a transportuária. Essa transportuária vai ligar literalmente a Sanda Tereza que o Poder Público começa a fazer no início do ano, aguardando algumas gestões junto a Transpeto, pontificações de trajeto, junto a Transpeto que a gente deve estar fazendo já no início de janeiro. A Sanda Tereza começa nesse início de ano agora, em seguida a gente inicia a transportuária e esse início da transportuária o Poder Público vai usar o artifício de uma grande parceria privada para que essa transportuária, para ser usada exclusivamente para o porto, possa ser feita o quanto antes, para que não seja nenhuma pedra de tropeço dentro desse projeto. Agora é fundamental entender os sinais da indústria do petróleo, os sinais que chegam a Macré e que precisam ter uma ressonância positiva. não há mais espaço para uma visão sorumbática de um conjunto de pessoas em relação à cidade. Isso precisa passar. O momento é de produtividade, o momento é de eficiência, de competitividade. Agora, não adianta a gente ficar buscando um atalho político para as soluções que são gerenciais. Durante muito tempo as pessoas pensam, esse projeto não é um projeto político, esse projeto é um projeto de Estado, esse projeto é um projeto gerencial que passa por várias interfaces e buscar para esse projeto uma vertente política é um grande equívoco. E a cidade não pode sucumbir a essa situação, então a gente não quer em momento nenhum deixar que qualquer conversa, que qualquer expectativa negativa venha comprometer uma situação dessa envergadura. Existe uma frase muito antiga, uma frase muito comum que todos nós ouvimos centenas de vezes, quem não tem condição não se estabelece. Esse é o momento que o país está vivendo. Quem não tiver condição de produzir, de competir, de ser eficiente, não se estabelecerá. E não adianta ser amigo do chefe, porque não haverá chefe que possa mudar essa realidade. Então a cidade precisa encarar de forma clara essa nova fase. Não adianta ter uma boa conversa, não adianta ser amigo de um cara legal. É preciso ser competente, é preciso ser sério, é preciso trabalhar. Então o que a gente precisa é encarar definitivamente. Durante os últimos 40 anos, Maqué foi uma noiva. Hoje, além de ser uma grande noiva, Maqué tem que deixar claro que ela trabalha 24 horas por dia e que todo o grande evento da indústria de óleo e gás no mundo passou por aqui nos últimos 40 anos. Que não há nenhuma dádiva a trabalho, que não há nenhuma recompensa à dedicação, que não há nenhuma escolha, simplesmente Maqué, pelo setor privado. Isso precisa ficar muito claro. Definitivamente, e eu falo isso com muita clareza, com muita clareza, o poder público e ele não teve condição de acompanhar a indústria de óleo e gás. E tudo que aconteceu na cidade nos últimos 40 anos foi por conta do sacrifício pelo trabalho do cidadão maquéense, muito, muito, muito induzido pelo setor privado. É só olhar os condomínios, sem fazer nenhuma apologia a nada, nem ninguém, pelo contrário. Então, se constrói um condomínio, se dá infraestrutura para um condomínio e vem uma empresa e se instala e dá emprego, dá ISS, dá receita e a cidade caminha. Então, eu acho que o momento é esse. É o momento de encarar as dificuldades, mas encarar as dificuldades com humor diferenciado. Humor de quem acorda cedo, trabalha e traz o pão de cada dia para a sua família. Essa expectativa que a cidade tem daqui para frente, não vejo outro cenário. Falo como cidadão maquéense, como médico, morador, como pai de família, um pouco como prefeito. Mas falo como quem vive na cidade desde os meus avós e conheço um pouco dessa cidade e quem trabalha todo dia, o dia inteiro. Então, a expectativa que a gente tem é o seguinte, que em julho, se Deus quiser, e se a gente continuar nessa vertente de competência, de trabalho e de seriedade, a gente tem a licença que permita a Macá já ter sinais direto dessa nova construção. Não há recuo nenhum, não há atrapalho nenhum, há simplesmente o entendimento que é melhor você caminhar pelo melhor caminho, que é o caminho correto, sem enfrentamento jurídico, sem nenhum atalho para que a gente não possa tropeçar e não chegar no destino final. Então, agradecer a todos vocês. A gente está aberto para qualquer pergunta. Eu tenho pouco a responder, porque isso é uma questão literalmente técnica, licenciamento ambiental, não é uma questão de retórica política. A questão é muito mais importante do que isso. Isso precisa ficar bem claro para a cidade, para que a gente não mergulhe numa água não muito transparente. Ok? Muito obrigado. Antes de abrir a pergunta, a gente tem conversado muito com muitas pessoas aqui da cidade, e a gente fica entre os empresários Macanese e o mercado, está certo?